Você se lembra da primeira vez que você sorriu pra mim? Ali naquele momento, eu e você sabíamos que de lá do céu, o Pai também sorriu pra nós. Música Amor, a cor é tão bonita, que linda! Música Te amo e continuarei te amando, te respeitando, te farei feliz. Estou e estarei ao seu lado, em todo o tempo e em todas as condições. Música A palavra de Deus diz que a mulher virtuosa é a coroa do seu marido. E hoje eu me declaro coroa e sorrida. Música 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 Música